Quem voltou a aparecer Que também está nos nossos corações É Soraya Tronik Para negar um pedido de desculpas Que teria sido dado ao Padre Kelman Suposto pedido de desculpas Um suposto pedido de desculpas E quando você fala suposto Eu não consigo pensar em outro Que não suposto irmão De Arnaldo César Coelho Seu merda! Seu covarde! Vagabundo! 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 Ô Bess O Brasil está vivendo uma tirania? Sei Semarão Era essa a pergunta que eu queria Aqui ó Vamos ler aqui É... Soraya Tronik nega pedido de desculpas Por chamar Kelman de padre de festa junina Saiu em celebridades Porque também não podia ir para a página de política Política é sacanagem Não podia Ex-candidato a presidente O que o padre Kelman é? Disse em podcast Que ambos haviam se reconciliado E não aconteceu isso? Espera aí que minha dentista está ligando Ah, depois eu falo com ela Ah, ela viu a live Pô, você está me entregando aqui É verdade Não, eu preciso acabar de fazer o tratamento Cara Tem mais coisa para fazer do que assistir a live Mas a Soraya que Chamou nesse debate aqui Padre Kelson Kelvin Isso Padre Candidato padre Então a Soraya Chamou o padre de Kelson De padre de festa junina Convidado de um podcast Que convida O padre Kelman A gente convidaria, né? Com certeza Convidado de um podcast O ex-candidato a presidente Padre Kelman Contou que ele E a hoje senadora Soraya Tronik Teriam se reconciliado Com o direito a pedido Muto de desculpas Sobretudo pela forma Como ela o tratou No debate da TV Globo Na ocasião Soraya afirmou Que ele seria Seria um padre de festa junina De acordo com Kelman Após um papo Numa videochamada Ele teria dito Ele teria dito Que gostaria de pedir desculpas Se foi grosseiro com ela Na ocasião E teria recebido Um gesto recíproco O cara Enfeitou É o Felipe Campos É o Felipe Campos Aqui da política Ele fez a mesma Ela fez a mesma coisa E me disse Padre Eu também preciso De pedir desculpa Porque eu estava nervoso E te chamei algo Que não ficou muito bom Contou ele Antes de afirmar Está nascendo uma amizade E eu espero Que isso dê frutos Para o Brasil Como? É como, né? Como? Porém A versão de Soraya Tronick É bastante diferente Procurado pelo F5 Ela disse por meio De sua assessoria Que nunca houve Um pedido de desculpa Pois não considera necessário Muito bem, Soraya A senadora A senadora Abre aço Encontrou alguém Do partido Do padre Kelman E essa pessoa Fez uma chamada De vídeo No momento A senadora Falou rapidamente Com o padre Se cumprimentaram De forma educada E cordial Mas foi muito rápido E não teve pedido De desculpa Por parte dela Até porque Ela não vê motivos Para isso Segundo a assessoria Da senadora Kelman Gostaria de marcar Um encontro Com ela Apaixonou Apaixonadão Já é a chamada Do vídeo É o título Padre Kelman Está apaixonado Por Soraya Tronick Pergunta Tem que ser uma pergunta Tem que ser uma pergunta Ah, é verdade Se não vem processo É verdade Aí você consegue entender Por que que Dom Nectários Mandou ele embora Da igreja Maior caoseiro Não, e a desculpa Mas isso não deve acontecer Um encontro Com o padre Kelman A senadora Está com a agenda apertada Pois em razão Das questões De saúde dela Algumas coisas Ficaram acumuladas Ela está priorizando Agendas propositivas Para depender Coisas importantes Do país E não apenas Encontros Sem uma pauta efetiva Se não Eu também vou pedir Um encontro Com a senadora Soraya Tronick Eu posso pedir também Se o padre Kelman Pediu Você pode Você é mais importante Que o padre Kelman Tenho certeza Que você for para o interior E ficar numa caçamba De um açaveiro Mandar um sócio Foi o sócio dele Você não vai tomar pedra Foi o sócio Do padre Kelman Foi o sócio Foi o suposto O padre Kelman O que será que o padre Kelman Queria pedir Uns vouchers De motel Não sei Agora que ele saiu Da igreja De Dom Nectários Ele pode ir No motel Não é mesmo É Tranquilamente Bom Então está aí O desmentido Da mentira Do padre Kelman Que falou Que a Soraya Tronick Pediu desculpa E ela disse Que não Não pedi não Nem desculpa Nem desdesculpas Apenas Soraya Tronick Mantenha o que disse E está voltando A festa junina Entramos em junho Talvez o padre Kelman Queira um pouquinho De espaço Para celebrar Algumas quadrilhas Mas ele pode começar Celebrando a quadrilha Do PTB Da qual ele faz parte Aperto this De Straßen E E Eu